Música Nós estamos numa UBS, Unidade Básica de Saúde na Comunidade Paraisópolis, onde o Einstein tem uma parceria junto com a Secretaria de Saúde do município de São Paulo de administração de unidades básicas de saúde. Essa semana, a partir do dia 25 de abril até o dia 15 de maio, a gente vai iniciar uma campanha do Ministério da Saúde, é uma campanha de saúde do idoso, onde vai haver a prevenção do câncer de boca. O Einstein vai fazer todo um trabalho de prevenção e orientação da comunidade de Paraisópolis contra o câncer bucal. Tivemos um caso, que foi o Sr. Francisco, que por vontade própria, espontaneamente, nos procurou com uma dor na região de maxila, mandíbula. Eu tive uma lesão na mandíbula, uma coisa simples, como se fosse um simples riscozinho de caneta na mandíbula. E ele não sabia o que era, aquilo estava incomodando, aí ele procurou a equipe odontológica da unidade. Passou um dia, dois, eu comecei a me preocupar, porque não curava. E a equipe fez uma avaliação e ele estava com o início de um carcinoma espinocelular, que é um carcinoma bastante agressivo. Quando ela olhou, ela já viu, ela disse, olha, eu vou fazer uma biópsia, porque isso aí não é normal, não. Foi feita a biópsia, ele fez a cirurgia e ele está muito bem. Não precisou fazer químio, não precisou fazer rádio, ele está muito bem. E foi uma detecção bem precoce da doença. E muitas vezes as pessoas não estão procurando, e às vezes estão até com câncer e não procuram a medicina. Os principais fatores para risco de câncer de boca, exposição ao sol em demasia, cigarro, tabaco de forma geral e bebidas alcoólicas. Fumava e bebia, e bebia exageradamente, fumava exageradamente. Eu parei de fumar há 10 anos. Mesmo depois de 10 anos, o câncer se manifestou e veio e ia me matar. As pessoas devem fazer o autoexame da boca com frequência. Qualquer alteração que ela possa constatar, seja na gengiva, nas bochechas, no lábio, porque a boca não é feita só de dentes. Ela deve procurar um profissional de odontologia, seja por dor, ou manchas, ou caroços, ardor. Ela deve vir procurar um profissional, porque pode ser o início de alguma lesão. Procurar a medicina, não desanimar, não desistir, porque ainda tem jeito. É isso que a campanha quer, é mostrar que a pessoa pode fazer o autoexame, de repente detectando precocemente alguma lesão, algum problema bucal. Ela pode nos procurar, procurar a equipe de saúde bucal e já prever o tratamento antes que a doença fique mais grave. Legenda Adriana Zanotto